Candidatos não faltavam, mas a torre não é para todos, principalmente quando as pernas já têm quase 180 quilómetros e já subiram às panhas da saúde e às panhas douradas pelo lado da Covilhã. Foi um regresso emocionado tantos anos depois. Mas aqui, quase como de Portugal continental, as bicicletas e os músculos assinalados por esta etapa nunca antes feita passaram, ainda além de ceia, em subidas e trabalhos forçados. Um a um, foram caindo os pontas de lança das várias equipas. Arrestavam dois, mas um, Ricardo Mestre, o camisola amarelo a jogos Santa Casa, estava bem protegido. Rui Sousa aguentou-se, apesar de sozinho. Foi o único. Mas a armada algarvia, habituada a ganhar voltas, estava preparada para fazer frente ao adversário. Puxa Nelson Vitorino, gregário de luxo, um hino ao trabalho da equipa. Mais um pouco. Está quase. E agora, agora que já foram deixados para trás 182 quilómetros, o salão é para outros. Disparou André Cardoso. O Rui Sousa seguiu-lhe a roda e Ricardo Mestre estava logo ali para dizer que a amarela não é de mais ninguém. André Cardoso venceu uma das etapas mais difíceis dos 84 anos de história da volta a Portugal. Depois deste sábado, a equipa Tavira Prio passou a ter dois homens na frente. Mestre e André Cardoso. Cardoso chegou à vice-liderança. Está a 1 minuto e 31. O mais difícil agora, a dois dias da chegada à Lisboa, é a formação comandada por Vidal Fitas perder a 73ª Volta a Portugal de Jogos Santa Casa. Rui Sousa, da Barboa Fapel, está já a distantes 2 minutos e 24. Este domingo, chamamos a Sertã ao mapa da volta, 35 anos depois. A caravana vai sair da Covilhã e segue para o centro de Portugal. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL